É de sonho e de pó O destino de um sol Feito eu, perdida em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ou gió Dessa vida cumprida A sol Sou caipira, vira fora Nossa senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida